Provavelmente a luz mais forte que você vai ver hoje aqui no setor Maranata, na Alameda Maranata, é essa aqui ó, da minha vela. Mas se apagar, você não tá me vendo, né? Pois é, pode acender, Jaraguá. Essa é a situação que os moradores aqui da Alameda Maranata, no setor Maranata, em Aparecida de Goiânia, estão enfrentando. Gente, até pra eu andar aqui, tá complicado, olha só, não tem iluminação nenhuma, nada, nada, nada. Ali na frente, estão os moradores que chamaram a nossa equipe pra mostrar o que eles estão vivendo aqui. Arlanto, tudo queimado, aí ó, você vê, apagou agora, tá vendo aí como é que é o esquema? Não funciona. Acabou de apagar, Jaraguá, mostra lá, Jaraguá. Aí ó, escuro, ó, apagou a luz, ó o mata como é que não tá. E você paga imposto, o imposto, o ano passado foi 280, esse mês 370 conto, o que que eles fizeram aqui pra mim aqui? O senhor tá falando pra mim que o senhor tá pagando uma taxa de uma coisa que o senhor não tá recebendo. Não tô recebendo nada, o que que eu tô fazendo? Tô trabalhando em vão. O que que eles falam pra você da reclamação que você fez? Do, da luz? Isso. É, fala que vai vir, vem tal dia, três dias, dois dias, e até hoje nada. Eles improvisaram esse lote aqui, ó, que você quer uma quadra, entendeu? Isso aqui é uma quadra, eles improvisaram essa estradinha aqui porque não passa lá na curva. Gente, mas é, olha, eu vou dizer uma coisa pra você que tá assistindo a gente aí, viu? Dá medo, aqui ó, dá medo de andar por aqui, ó, que sem lanterna aqui, sem lanterna aqui, você não anda não, ó. Já caiu um sobrinho meu, um rapaz, meu sobrinho caiu e quebrou o pé em três lugares, ele ainda usa até hoje um... E aí ele fica sem trabalhar, tem que comprar remédio? Não, ele já recuperou, mas só que até hoje ele ainda anda mancando. Olha só, gente, essa aqui é a porta da casa da dona Maria, a filha dela mora aqui do outro lado da rua. Açaí sempre estraga o carro porque não tem nem lógica de fazer o, como que fala aí, auxílio, fazer o contorno aí, né? Jaraguá, mostra aqui o mato que tá lá no muro da creche lá, ó, do semeio, é o semeio, aqui é o semeio, né? Olha lá. O senhor acha que cabe nós tudo ali dentro, sem ninguém ver nós depois? Cabe, cabe. Dá pra esconder umas 18 pessoas ali, não dá? Vamos lá dentro, dá, tranquilo. O baranato aqui é uma escuridão danada, só o breu, sei lá, não tem, não pode ter lâmpada, não tem. O pior que acontece aqui é ladroais, porque o povo rouba, minha filha já foi asfaltada umas três vezes aqui por causa de não ter lâmpada. E não roça, tinha que roçar. E buraco também demais, na rua da creche aqui tá uma vergonha. O que nós pedimos aqui é assalto, porque quando não é lama, é poeira. O senhor quer mandar um recado? Ué, pro prefeito criar vergonha na cara e cuidar de nós aqui, né? Que nós pagamos as trendidas. Dá uma luz, prefeito! Dá uma luz pra nós, prefeito!